Música Pela primeira vez a Confederação Nacional do Comércio vai ser presidida por um amazonense, é o empresário Roberto Tadros. José Roberto Tadros é empresário. No próximo dia 19 ele assume a presidência da Confederação Nacional do Comércio. Para Tadros, a vitória é resultado do trabalho que desenvolve na gestão do sistema Fé Comércio Sesc Senac Amazonas há mais de 30 anos. Em coletiva imprensa ele disse que a expectativa do crescimento na área comercial é grande para 2019. Para o ano de 2019 o comércio está em expectativa. Ah, eu quero ampliar cada vez mais a base de ação do sistema na Interlândia, até porque eu acho que tudo o que o sistema no Amazonas faz tem que ser derramado entre as populações mais carentes e mais longínquas do nosso território. Hoje a CNC representa 5 milhões de empresas do comércio de bens, serviços e turismo, segmentos que juntos respondem por cerca de um quarto do produto interno bruto, o PIB, e geram aproximadamente 25,5 milhões de empregos diretos e formais. A Confederação, pela primeira vez, é comandada por um amazonense. José Tadros tem 72 anos. É o atual presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, a Fé Comércio Amazonas. O mandato vai até novembro de 2022. Um jovem de 21 anos de idade perdeu a vida em um acidente de trânsito na Avenida das Torres. Segundo testemunhas, o carro estava em alta velocidade e há suspeita de que ele estivesse disputando um racha. No local do acidente, as marcas mostram a violência do impacto. Várias peças do carro ficaram espalhadas. Esse vídeo mostra o estado do HB20 após a batida que aconteceu no final da noite de ontem na Avenida das Torres. O acidente aconteceu a poucos metros de onde, há dois anos, funcionava um posto de fiscalização do Detran, que ficava logo ali na entrada da Avenida Natan Xavier. Na época, os veículos automaticamente reduziam a velocidade nesse trecho da Avenida das Torres. Segundo testemunhas, a vítima Vladimir Bahia Neto, de 21 anos, dirigia em alta velocidade. Chegou-se a dizer que ele estaria disputando um racha com outros dois carros. Os informes, realmente, que é algo confirmado, é um boato, que ele estava disputando um racha, né? Foi uma corrida de rua. E aí, nesse momento que o cara está numa situação dessa, em alta velocidade, qualquer movimento brusco no volante, você perde o controle do carro totalmente. E aí pode acontecer o que aconteceu, né? No velório, o desespero dos parentes na chegada do caixão com o corpo do jovem, que cursava o oitavo período de fisioterapia. Em oito horas, juntou comigo, ele disse que ia dar uma voltinha ali para fazer o dirio, né? Aí foi o que aconteceu. Aí, quando foi 11 horas, a gente só soube da notícia, mano. Não é fácil. O acidente, que tirou a vida de Vladimir, só confirma o que os números apontam. Manaus está entre as dez cidades com mais acidentes de trânsito no país. Segundo dados divulgados pelo Seguro DPVAT, foram 2.200 ocorrências nas ruas de nossa capital, só no ano passado. Nós tivemos uma redução significativa do número de acidentes de trânsito na nossa capital, no nosso estado como um todo, uma redução no número de vítimas lesionadas, porém, infelizmente, nós tivemos um aumento em torno de 12% do número de vítimas fatais, comparado ao mesmo período do ano passado. O excesso de velocidade e o uso do celular são as principais imprudências de acidentes no estado. Sobre o que causou o capotamento e a morte de Vladimir, só a perícia criminal poderá confirmar. E olha, o problema não é apenas nas avenidas, em terra. Quem navega pelos rios da Amazônia também sofre com os bancos de areia causados por esse período de seca. Os acidentes estão bem mais frequentes e a Capitania dos Portos registrou mais de 100 ocorrências nos rios Madeira e também no Amazonas. Em mais de 40 anos navegando na região, o comandante Carlos sabe que, nessa época do ano, a atenção deve estar redobrada. Ele comanda o Anne Caroline II, que viaja pelo Rio Amazonas até Santarém, no Pará. O Rio Amazonas, ele muda bastante. Quando chega o mês de setembro, o tubo, pega o tubo, parece que ele vaza bastante. Tem locais que a gente tem que diminuir. Dá para passar até com 2 metros, 2.5, 2.9. E a atenção é redobrada. Para ele, o Madeira é o rio mais perigoso da região. Foi nele, inclusive, que o comandante sofreu o primeiro acidente na carreira, há mais de 30 anos. A embarcação que eu trabalhava era de madeira, né? E ele colidiu com um tronco. Diz que o tronco furou, mas, devido a experiência minha com os colegas de trabalho, nós entramos em cima da restinga, que a água retava com 1,5 metro de cima da restinga, onde nós conseguimos encalhar ele, né? Fomos para a água todas e conseguimos pregar uma tábua para evitar a embarcação e a pique. Esse tipo de situação ainda é comum na região. Com a vazante, surgem bancos de areia. Eles mudam o canal de navegação. No Rio Madeira, por exemplo, vários barcos acabam encalhados por dias. Por isso, é imprescindível o uso de equipamentos de segurança e a consciência dos comandantes. Não é pela questão dele ter a expertise na navegação que ele, por exemplo, pode deixar de observar questões de segurança. Por exemplo, em lugares críticos de navegação, onde pode haver um banco de areia, é recomendável que o comandante, ele ande sempre, ele navegue, melhor dizendo, sempre em uma velocidade moderada. Ele faça uso dos equipamentos de navegação, como, por exemplo, o radar, como, por exemplo, um ecobatímetro, por exemplo, que afere a profundidade. Até outubro, 122 acidentes com embarcações foram registradas pela marinha nos rios da região. Os principais casos acontecem no Madeira e no Amazonas, que, além da questão do nível das águas, ainda enfrenta o problema da baixa visibilidade causado pela fumaça das queimadas. Aí, o jeito é navegar com cautela para evitar acidentes e não estragar a viagem. Tem que ter cuidado. No próximo bloco, o levantamento feito pela ONU aponta que a maioria das crianças que migram para outros países estão fora das escolas. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho